E aí galera, tudo certo com vocês? Desculpa se eu tô falando um pouquinho mais baixo, é porque já são 10 horas quando eu tô gravando esse vídeo. Ah Pedro, mas por que você tá gravando um vídeo 10 horas aí da noite? É porque amanhã de manhã começa o meu primeiro dia na escola nova galera, porque eu mudei de escola. Agora eu tô indo pro RCS, Recreio Christian School, e eu saí do Alphacen, que era a escola que eu estudo desde os 3 anos por causa da carga horária, que acabou que ficou demais pra mim. Então eu tô muito animado pra estudar nessa escola nova. Ah, mas você foi no meio do ano, Pedro Maia, mas você não vai ter nenhum amigo. Mentira, que meu amigo Caio estuda lá, então eu tô de boa. Ah Pedro Maia, mas quem é Caio? Se você acompanha o meu Instagram, você definitivamente conhece Caio Rec, meu amigão, desde que a gente era criança. Então eu tô de boa. Só que eu não posso mostrar o material agora, porque tudo que eles pediram foram 500 folhas. Então vai ser só um blocão de página em branco, então não tem nada que mostrar. O uniforme eu vou receber lá no primeiro dia mesmo, mas eu vou com um short, porque eu vou entrar no dia de educação física, e uma camisa cinza que eu vou vestir por baixo do uniforme, pra não ir sem camisa pra escola, né. Enfim, é isso. Vejo vocês amanhã de manhã. E aí galera, tudo certo? Tamo aqui às 6h20 da manhã, eu acho. Eu posso acordar um pouco mais tarde, porque as aulas do MSS começam lá pras 8h. Tô aqui com o Thor. Eu não quero mais aparecer. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar um banho. Só que meu pai não foi tomar banho antes de mim. Então eu vou arrumar a cama. Olha só que horrível. A transição. 1, 2, 3 e... Olha só que lindeza. Eu sei que tá meio torta, mas eu tô com sombra, então me dá o desconto. Agora é hora do... Banho! Voltei, galera. Eu queria mostrar eu me vestindo, mas tipo... Tava muito frio, então eu não tive coragem de me vestir logo. Tô até, ó... Espirrando um pouquinho, por causa da minha alergia. Eita, ferro. Mas agora eu vou tomar meu café da manhã, que são esses feios. Some demais, cara. Ó, quando vocês forem pro céu e forem reencarnar, cara, vocês têm que escolher uma mãe igual a minha. Porque ela é muito boa. Agora tá naquela hora que todo mundo adora depois do café da manhã. Escovar os dentes. Porque eu não quero ir pra escola nova com cheiro de café. Então, eu vou dar uma resolvida em isso. Galera, geralmente eu sempre pego uma barra de proteína pra levar pra comer no recreio. Só que lá no RCR, o café da manhã e o almoço, eles servem lá pra você. É cortesia. Então, felicidade. E o elevador chegou. Olha só, galera, a minha vista. Todo dia indo pra escola. Da praia. Tudo bem que tem uns carros atrapalhando, mas na volta eu vou ver ela direitinho. Galera, essa aqui é a parte infantil da escola. Ó. Minha parte é aquele prédio ali na frente. Ai, tô muito ansioso. Olha só. Tem até um California Coffee. Aqui fora e lá dentro. Melhor escola. Olha os armários. Eu não tenho um ainda. Essa aqui é a minha sala. Primeira aula de inglês, só que tem vários níveis. Então, não sei se eu tô no certo ou com o cara e o cara é de zoeir. E em máquinas. E em máquinas. Enfim, então a gente tem que esperar. É isso aí. E o mais importante é o que eu vou falar. Sofía fez um pouco de estrada. Não é foto não, é vídeo. Oi, galerinha do YouTube. E você já conhece? É, você já conhece. E esse é meu almoço. Muito almoço. Muito escondido. Cachau. Caiu. Go. Go. Ah. Foi, cara. Pô galera, tá bem frio. Acabamos de sair. Oi! Essa é a Helena, essa é a Helena. Essa é a Helena, tá? E essa é a Helena. Enfim, acabou a aula de aço e agora a gente vai comer. Oi galera! Qual o almoço, qual o almoço? É, essa parada aqui. Arroz, feijão... Tá com frio, tá com frio, tá com frio! Fiozinho, friozinho. Cara, velho, tu vai comer tudo cara. Tu vai comer tudo. Vai comer tudo. Não, não cara, a Daniel, a Daniel é um build aqui, ó. Eu vou comprar um prato normal, sempre. A magia. Pô, vai voltar a ser vida pros outro cara cara. Vai no seu prato, vai no seu prato cara. Pô cara. Olha lá, ele vai estourar o negócio. Ai! Fazer assim, rapaz. Vai comer não? Despesa? Aham. Ui, tá chamadinha. Cebola? É. Cebola? Faz assim, ó. Aaaaaaah. Tá de sacanagem. Cebolinha, pô. Pode se ligar. Ai! Pô, Matheus também fez um prato tão, pô. Agora eu colocou. Prato de pedreiro. Eu nem pedi tanto prato. Eu nem pedi tanto prato. Eu nem pedi tanto. Pô, a gente vai falir a escola. Pô, você sabe que tipo, esse é o meu primeiro prato. Esse é o meu primeiro prato. São dois pratos grandes. Come muito, come muito. Muito goloso. Meu Deus. Então galera, ele foi fazer alguma coisa ali no refeitório, tá ligado? Então a gente vai gravar um vlog. Um vlog só meu. Meu. Ó. Olha que lindo. Vistinha, climinha, europeu. De montanha. Olha lá. Um pedaço de vizinha. Bora. Olha só que vista maravilhosa. O trânsito, o engarrafamento. Olha o nosso protagonista voltando. Iiii. Ele não aconteceu nada. Pra usar muito, tem que filmar deitado a inteligência ali. O pé não funciona. Oh, fuck. Vou... Roubei o celular do protagonista. É sério. E eu vou iniciar um vlog só meu agora. Tá bom, galera? É o seguinte. É o vlog do... Vlog do Atinha, vlog do Atinha. Vlog do Atinha. Vlog do Atinha. Aqui é esse. Ó. Ou melhor. Lindo. Todo mundo almoçando. Olha o protagonista. Ó que pratinho. Que pratinho. Mas não pegou. Mas é isso, gente. O que é? Sai se eu tenho uma máscara. O que é? Foi um pulo aqui que eu fiz. Nunca teve ele e deixou. Valeu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Essa não ia naquela. Vai. Cinquantinha, hein. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cinquantinha. Um e... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatro. Dez. 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 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50! Meu Deus, vocês são muito bons. Ih, é psicológico. Vamos, Meliana, precisa de conteúdo. Matheus ficou na frente. Galera, estamos na saída, teve debate. Acabou que não deu pra filmar, porque não pode usar o celular em... em sala de aula. Quem que foi o tema do Caio? Eu perdi. Nossa, o debate me deixa cansado, cara. Não gosto. Dois, três. Três debates na conta. Três na zona. Que isso! Esse foi o meu primeiro, mas perdi. Que droga. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Então, acabou que eu esqueci de gravar eu saindo da escola. Era a aula de gramática, a última aula. Muito legal. Até pedi um café, mas eu acho que lá tem um quarto de copa. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tomara que minha rotina seja assim todo dia, porque eu me diverti bastante. E é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!